Música Ai que bom será E o Donati foi expulso E o Donati foi expulso Ai que bom seria É isso aí rapaziada Tamo aqui, protesto Donati já tá Milhão né Donati, já foi expulso Donati já foi expulso pelas polícia Já fui mesmo Fui ali do outro lado Pra filmar Aí o polícia virou e falou Você é da imprensa? Eu falei, mais ou menos Como assim mais ou menos, você é ou não é? Eu falei, sou, da imprensa do Youtube Sai daqui mano E ai Donati, tá achando do protesto aí? Mano, eu tô achando válido Eu tô achando válido porque Velho, não dá pra continuar Desse jeito, a gente começou isso Já na internet, nos programas aí Na TV Alviverde, não importa o que digam O Zé, todos os canais aí Que querem o bem do Palmeiras Já estavam reclamando há muito tempo E agora a grande força É a mancha Então a mancha vir pra rua Fazer esse protesto aqui Cara, é a chancela Que a gente realmente precisa Pra mostrar pra esses caras Que ninguém tá satisfeito Com o que tá sendo feito, mano E ó, ninguém foi poupado Galiote, Barro, Cícero, jogadores Rony, Rony Rony, Ramirez, Lucas Lima Todo mundo vai ficar de orelha quente E tá certo Tem que ficar mesmo É isso aí rapaziada Vamos acompanhar aqui Imagens exclusivas da TV Alviverde Rapaziada Estamos aqui com o Lucas Lucas, além de assistir aqui Não importa o que digam Ele também é amigo do Henrique Manda um salve aí pra ele Queria mandar um salve Isso aí, mas faz foto no canal Mas aí, mano O que que tu fez sair de casa Hoje pra vir aqui no protesto O que que te pinta mais Nesse momento? Primeiramente Eu queria saber de vocês Qual é, quem é Qual é o responsável Por esse momento Que a gente tá vivendo Meu Maurício Meu Maurício Salve rapaziada Temos aqui com o Jorge Beleza? Beleza? Jorge, na moral O que que te fez sair de casa Hoje pra vir aqui pra testar? Cara, time sem vergonha Sem vontade Presidente Diretoria Sem vergonha Tiraram o Luxemburgo Não é só culpa dele Não era só culpa dele Ele é um dos culpados Mas o cara Não adianta colocar toda a culpa dele O presidente Junto com o diretor Dá uma entrevista Lá de cabeça baixa Confiança vai passar pra você Então, meu Se a gente não fizer isso aqui Palmeiras A gente vai deixar na mão Desses caras aí Vai acabar com o Palmeiras Concordo com você, cara O principal culpado pra mim Também não era o Luxemburgo Apesar dele ter culpa também Sim E agora falando em técnico Qual que é o nome ideal pra você? Cara, é... Ramírez, cara Ramírez Ou então o Tuca Ferretti Foi o Fernando lá pra mim E ele indicou esse nome Ele deu uma pesquisada Tal do cara lá Do trabalho do cara E aí é cara pra chegar E, entendeu? Tem que dar porrada Nesses jogadores Tem que dar porrada Nesses jogadores Vai ver se joga a bola Entendeu? Que é a faixa tarifa Que a gente tinha colocado ali É salário milionário Futebol pobre Futebol Futebol nenhum Tá, meu irmão Obrigado Vamos juntos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Não, cara, mas assim, você vê que todo mundo ali, quem a gente conversou, né, o pessoal que a gente parou pra trocar ideia, ninguém tá contente com a situação e, cara, não é só diretoria, é elenco, é diretor, é tudo, velho. É tudo, é tudo. Xinguei todos os jogadores, não sobrou nenhum. Nossa, mano, e outra coisa, não sei se a gente conseguiu filmar, né, porque cada hora era um grito diferente, mas, ó, Felipe Melo, Scarpa, Lucas Lima, Luan, ninguém, sobrou ninguém, sobrou ninguém. Ninguém, mano, ninguém, eu acho que o senhor não ouviu o nome do Luiz Adriano. Não, Luiz Adriano não, mano. Ah, os garotos da base. É, pode crer. O Everton, ninguém falou, vinha, ninguém falou. Já, Wilson, já, já vai embora. Já, Wilson foi xingado, todo mundo foi cobrado, todo mundo, todo mundo. Ó, é isso aí, rapaziada, então amanhã tem react, provavelmente na segunda a gente posta lá. Demorou? Se inscreve aí no canal, é nóis.